Salve galerinha do Lado B, sou o Samuel Isidori, estamos aqui hoje, dia dos namorados, no Bosque Expo, um evento chiquérrimo, olha isso gente, capricho, que chiquérrimo, show do Daniel para os apaixonados, mas eu vim hoje atrás dos solteiros, será que tem solteiros curtindo o Daniel no dia 12, no dia dos namorados? É isso que o Lado B veio ver, olha então, chegamos ao Lado B, é nóis. Hoje é dia dos namorados, tô namorando, como é que tá? Solteira, solteira também. Tem gente que tá namorando, tá brigando na hora dessa, né? Não é? Tem gente postando aí, a gente nem sabe se tá ou não. Tem gente postando eu te amo e o outro compartilhando só um. Tem gente que a gente nem sabia que tava namorando e postou hoje foto com a namorada ou com o namorado, vai saber, exatamente. Um solteiro no dia dos namorados, o show do Daniel. A gente aproveitou o show pra aquela sofrência de lei, né? Então, solteiro sim, sozinho nunca, né? Boa! Solitude, né, agora? Solitude, solitude, solitude. Já que veio muito solteiro, curti o Daniel hoje? Tá cheio aí, parece que não, mas tá cheio de solteiro por aí, viu? Solteiro. Tá forrado. É, eu acho que o pós-evento promete, viu? Pós-evento promete. Ah, então o pós-evento vai ser tipo um Tinder e tal. Eu acho que sim, eu acho que sim. Lado B, tamo junto, vem pro bosque. Eu me dei, eu me dei, isso é possível. Mas viver, sem você, é impossível. E dê o presente pra quem? Ele me deu o presente. Eu dei um presente pra ela. É, viu, Daniel? Foi. Você deu o que pra ele? Ainda eu tô terminando o presente dele. Vai ser um show do Coldplay. Ah, aí sim, hein? Pera aí, pera aí, né? Vai devagar. Calma. Tem mais solteiro ou casado aqui hoje? Ah, casado, né? Até você tá casado. Pô, não é verdade? Pô, maravilhoso. Samuel casado, coisa linda, gente. Qual do Daniel que quando toca te derrete? Ah, eu me amarrei, né? Eu me amarrei? Eu me amarrei. Parece que foi ontem, a primeira vez que eu recebi o Campo Grande, eu me lembro, a gente fazendo divulgação de um LP naquela época, né? Você deve estar se perguntando, mas e a entrevista com o Daniel? Também estou me perguntando. Estamos aqui na porta do camarim tentando, né? O Daniel tá ali, todo mundo. Cadê? Olha lá a foto. Mostra aqui, ó. A foto de 2014 ali com o Daniel? É. Aqui tem uma pasta cheia de foto com o Daniel. A gente já viajou. É. É que eu ganhei o concurso da rádio em 98 pra conhecer ele, que foi essa foto aqui. Então eu tô com as maiores fotos do Daniel e ninguém vai tirar foto com o Daniel. Não, a gente vai porque você vai ajudar a gente a entrar, claro. Eu também. O Daniel falou que vai atender a imprensa, não. Ele vai atender, eu tenho certeza. Organização local até que tentou, mas a produção do Daniel falou que não ia atender a imprensa. Mas você tem uma foto com o Daniel, não é, meu amor? Aquela não conta. Põe a foto da minha namorada com o Daniel aí, Brotas. Alô, Daniel. Nunca mais eu vou pra Brotas, hein? Tô de mal de você. Um beijo. Falou lá do bem. É nóis. Quero amar, quero amar, sem pensar, sem pensar. E um dia alguém me fez chorar, mas eu me senti o tempo. Quero amar, quero amar.